Estou muito feliz em estar em Curitiba, acho que quem me conhece sabe que eu comecei aqui em Curitiba, treinei aqui a vida inteira e sempre vim em Curitiba, então pra mim é um sonho não estar aqui. Eu estou muito feliz porque realmente vai ser um estágio para 45 mil pessoas, realmente é uma coisa muito grandiosa e eu também estou feliz porque esse card, na minha opinião, é o melhor card que já teve no UFC até hoje. Eu treino com o Mestre lá e o Mestre tem muitos atletas bons como o Verdun, o Rafael dos Anjos, o Beni, o Guiga, tem uma galera muito boa e o forte da academia do Mestre é o Muay Thai. Tem jiu-jitsu bom, tem wrestling bom, mas o forte é o Muay Thai. E sempre o meu forte na luta foi o Muay Thai, então sempre quando eu entro na luta o meu objetivo é ir lá nocautear. Então pra mim é muito bom treinar muito isso, pra mim é uma coisa que me motiva e me dá prazer treinar Muay Thai. No MMA, acho que a maior desvantagem é você estar por baixo ou no chão, né? Então acho que seja com quem você for lutar, se treinar nisso, porque realmente é uma posição que todo mundo quer buscar. Então, estou tendo bastante isso aí por baixo, sei que ele é um cara que vai querer buscar isso na luta, e estou treinando muito por baixo e espero conseguir impor meu jogo e colocar meu jogo na luta. Pra mim tudo isso é uma motivação, então com certeza eu estou muito motivado, e se Deus quiser dia 14 eu vou dar o meu melhor lá em cima pra deixar a vitória aqui em Curitiba. Tchau! Tchau! Tchau!